Fui selecionado pela Titia 99, galera, eu recebi aqui uma mensagem aqui no meu WhatsApp. Olá, motorista! Você foi selecionado para oportunidade de participar do Cola com a 99 na adesiva do seu carro, destaque-se para os seus passageiros e receba até R$ 300,00 mensais durante seis meses. Galera, e aqui, você recebe R$ 100,00 após a adesivagem em até cinco dias úteis e mais, o restante, em mais 80 corridas se você fizer na plataforma. Mas, meu irmão, não caia nessa pegadinha aqui, galera, porque se você pagar por R$ 4,00 em cada corrida de taxa, vai dar R$ 320,00 no total. Resumindo, galera, você vai estar pagando para divulgar a própria 99. A 99 está tirando apenas aqui da taxa dela, motorista, não se engane. Propaganda barata, muito feita, onde o motorista de aplicativo ainda faz de graça para o app. Você recebeu esse convite? Deixe aqui o seu comentário.